Fala ai galera beleza? Aqui é o Felipe com o segundo episódio de Felipe sobrevivendo Eu falei que ia ter um episódio dessa série um dia sim e um dia não, mas me deu vontade de gravar galera Mas irá ser o seguinte, eu olhei umas casas mas nenhuma me atragou galera Mas hoje irá ser diferente, irei fazer uma sala de baús Porque assim galera eu só consigo descocar tudo E eu pretendo passar essa sala de baús em uma caverna Que no caso eu vou passar aqui galera, só que eu vou segurar essa ravina aqui Eu pretendo passar aqui galera Mas eu vou precisar de uma pá Que no caso eu assisti pedra pra te fazer Pra quem não viu o primeiro episódio, sei lá tá? Que isso é muito importante E eu só vou começar a fazer o espaço galera Eu vou dar uma palda dessa transmissão Tchau, tchau, tchau. eu passei com o espaço que eu consegui, galera! era o sol aqui, se não me engano mas bora passei e agora passei viva a viva e dormiola eia 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 Estou aplicada para ser uma picareta de pedra Eu vou levar tudo para lá Bom galera, eu peço esse pau aqui, tá? Por enquanto Vou passar só o que não for essencial para mim Eu comei tripado, galera Antes de eu espirrar, tá? Tchau 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 Galera Porque o que eu vou começar a avançar eu vou empurrar aqui agora É só nem escorrer cor que eu vou fazer que seja uma sala de baús Se você ver, deixa eu formar aqui mais essa ponteira Vai ser meio assim, tá? Que vontade você vai acabar com uma acelerada no fio, que vontade Pass Bom galera, só para vocês colocar as madeiras, porque ai vocês vão fazer opção, que não faça o que a gente pecar mais. O que é isso? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.